esse lugar? Jalapão. Não, que tem essa... É no Jalapão? Que tem aquele... Porra, o Whindersson. Dunas, tem Dunas. Porra, a casa do Whindersson. Mas eu acho que o Whindersson era no Piauí, se não me engano. Não, não, não. Ele é do Piauí, mas ele morou uma época lá no Tocantins. Caralho, eu falei, mano, era lindo. Tocantins é maravilhoso. Tem que conhecer o Jalapão. Ó aqui, ó. Isso é a piscina natural da casa do maluco. Caralho, é foda. Tem piscinas de águas azuis, tem dois rios maravilhosos. É fudido, meu. É. Ó a casa do Whindersson. Lá, ó. Isso é no quintal da casa dele. Mas ele construiu? Não, isso é natural. É o quintal da casa dele. Tem um laguinho. Não, é bonito pra caralho, a casa dele lá. É, isso é no Jalapão. É no Jalapão. A região de Aurora, a região das Serras Gerais. Aí, ó. O rio Tocantins. O negócio é transparente. É maravilhoso. Vocês tem que conhecer o Jalapão. Aí, ó. Caralho, meu. Vocês tem que conhecer o Jalapão. A casa dele, ó. Na Serras Gerais. Isso é o quintal da casa do maluco. Tá caidão, hein? Tá meio ruim o Whindersson. Não sei se ele ainda tem casa lá, mas ele tinha casa lá. Eu lembro disso aí. Eu falei, caralho, lugar louco. É muito bonito. Tocantins é muito bonito. É uma divisa ali de... O portão de entrada da Amazônia. Então tem um bioma, sabe? Muita água, muita riqueza de água, de rio, de praias. Praias de rio maravilhosas. Fomos fazer a praia. O prefeito, Celino, disse, eu quero fazer aquela parada do... O prefeito é fodido, hein, meu? Eu quero conhecer o Celino. Pô, também, cara. Eu ia ter trazido ele aqui. Ele queria fazer na praia. Quero fazer aquele negócio que vocês fizeram no rodeio. A estrela pegando fogo pra emocionar o povo. Lá eu vou botar um gerador. Que é pra ter a luz, pra... Sim, sim, lógico. Aí botou um gerador. Aí nós compramos um aparelho, que você deve lembrar, que chama aparelho de MD. MD, lógico. Porra, minidisc. Melhorou muito em rádio. Melhorou. Compramos o MD. Só que o MD você grava em cima da outra gravação. Isso. A gente não tinha condições de ter dois... Era o MD virgem, né? Sim. E aí gravava-se em cima da outra gravação. E aí o... Ele disse, olha, eu vou gravar uma trilha. Esse MD que tá com problema só tá há quatro minutos de gravação. Eu vou gravar uma trilha emocional. Pra gente fazer o mesmo lance do rodeio na praia. Tu fica ligado que com três minutos e pouco tu tem que mudar pro outro MD que é a outra trilha. Que a trilha é três minutos e não tem como gravar na sequência nesse aqui e fica ligado. Aí apagou-se as luzes e riscou esquerda aquela estrela na praia e ele... Neste momento em nome da prefeitura municipal do nosso prefeito Celino estamos fazendo nessa praia esta emoção maravilhosa com todos vocês e a trilha zona aquela trilha de faroé. E o cara subhando e tal. E eu me emocionei com a estrela eu tinha eu tinha uma namorada chamada Luciana e elas tinham me botado de chifre e eu tava assim meio sentimental. Tava meio triste. E a Luciana tava mais o outro namorado dela na praia assistindo. Aí não. Aí não. E você lá tocando fogo na estrela. E eu não. E eu de DJ pra não deixar o outro. Aí eu corri pra ver a estrela. O MD. Ah! Corri pra ver a estrela e deixei o MD. Quando ele tava no auge. E Deus abençoe o nosso prefeito Celino. Deus abençoe nós e tal. Acabou a trilha e entrou a propaganda do açougue do moroco. Açougue do moroco! Informa que tem candidato! O cara, porra! E o cara na praia, meu! Puta que pariu! E ele olhou pra mim. Você voltou. Não, e eu no pé da estrela de fogo. Eu nunca vi um trem bonito testando. A Luciana é foda! E eu chorando. Muita situação, velho! É isso que se vive. E o açougue do moroco comendo solto. É, e a prova entrou a trilha do açougue do moroco. E tinha um CD de forró chamado DJ Maluco e banda forró dance. Boróca informa que tem carne de gado fresca todos os dias. Fizeram um puto aqui. Porra, e o Boróca ganhou propaganda de graça. O Boróca vai andar praia com cinco mil pessoas. Imagina, o Boróca falou eu tinha planos assim pra morar junto assim pra casar e eu tinha comprado um litificador aqueles três velocidades não tem? Sei, bonito! Panela de pressão de alumínio batido. Ai, mandou bem, meu. Eu tinha comprado mandou bem, Letícia. Eu tinha comprado mandado fazer umas roupas e tal e ela foi embora mas outro cara o rapaz trabalha mexendo tinha uma empresa lá chamada Taboca. Taboca! Era empresa de quê? É, negócio de pinhão fazer estrada essas coisas aí levava os operários e isso gerava um desgaste no relacionamento porque os caras chegavam de fora de São Paulo de Minas Gerais e aí chamava Taboca a empresa e todo bar que você chegava tinha uma pessoa chorando tocando a música o cara chorando quem que foi? a minha mulher foi embora mas o rapaz trabalha na Taboca então essa Taboca gerou confusão gerou muito e o tratorista da Taboca levou a minha namorada o tratorista o tratorista da Taboca levou botou ela lá e passou lá e antes disso eu a vizinha aí é onde entra o Fuxico eu conversando mais a vizinha e eu cheguei da temporada que você saia pra fazer os eventos de cidade vizinha ficava uma semana e aí é onde o cara da Taboca trabalhava de dia no trator de noite tava no alojamento ele se aproveitava da situação e aqueles caras vinham com otimismo mais otimista do que o padre que faz os casamentos da Gret os caras os caras vinham com otimismo pra cima da mulher da gente uma vez eu vi uma vizinha comentando eu vi uma vizinha comentando sobre o rapaz da Taboca aí a outra disse assim qual que é o diferencial que ele tem do seu marido ela virou assim disse ele esfrega minha cara numa parede chapiscada quando ele pega no meu cabelo esfrega minha cara numa parede chapiscada é gostoso demais aí levou o rapaz levou a minha namorada aí um amigo poucos dias depois só eu tive notícia da sua namorada ela tá em Marabá que é uma cidade do Pará e ela tá vendendo açaí com granola o rapaz arrumou um serviço ela tá vendendo açaí com granola na rodoviária de Marabá aí eu comecei a chorar esse liquidificador bem que ela tá usando pra fazer o açaí é o meu que ela levou ainda levou o liquidificador ainda levou o liquidificador duas panelas de impressão um grobo e um CD que eu tinha o primeiro CD volume um dos Chicão dos Tecrados Chicão dos Tecrados é chique manda um abraço pra ele meu amigo o Chicão dos Tecrados abraço pra você irmão aí levou o CD do Chicão dos Tecrados como é que é o nome da pessoa em questão Marluça 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 te fez sofrer que lazarenta ele ainda levou as coisas ela foi embora e mandou mandou mandar a foto depois postava a foto no status e essas músicas românticas aí botava aquela ela deitada mas ele ele gostava de usar umas camisas tem aqueles caras que usam a bermuda mais embaixo e a cueca em cima escrito Marévia tem compra d'água aqueles magos que usam o negócio na orelha aí ela botava a foto mais ele assim e ele usando a camisa e ela botava assim localiza e bebê puta que isso apareceu que lazarenta nessa época eu saí de lá vim pra Goiânia tô falando dos ônibus de turismo lá tem muito de Imperatriz pra Goiânia tá Imperatriz da cidade do Gabiru do Gabiru e a cidade do Nilce também do Gabiru do Imperatriz e aí existe as linhas de ônibus que fazem Imperatriz e Maranhão Imperatriz e Goiânia porque a migração do Nordeste é São Paulo a migração do Maranhão e Pará e aquela região é Goiânia ou Mato Grosso entendi onde os caras vão buscar emprego e tentar a vida ou então fugir da desilusão amorosa que nem você que foi o meu caso entendi o chifrão foi aí você pega o busão lá e vai pra Goiânia aí você pega a passagem era 70 reais o almoço era 150 aí você chega não sei se vocês já viram que esses restaurantes chamam ponto de apoio tem tem tu para tem um monte de ônibus é aí você desce tu passa o filme o filme que passa no ônibus é Ai que vida depois tu começa a ver o nome do filme tem uma mulher que cantava a música Ai que vida Ai que vida você é meu sustozinho porque eu te amo porque eu te quero e você é a minha vida aí repete esse filme 75 vezes da hora que você sai porque são 1200 quilômetros e tá 70 por hora puta que pariu e você vem ouvindo Ai que vida toda vez que tocava música do Ai que vida eu me emocionava lembrando tava almoço e você chorava aí você chega na churrascaria atendente boa noite o senhor vai se alimentar não quais são as opções o senhor come ou o senhor fica com fome porque só tem nós você tem essas opções e é 70 reais o quilo ou então você paga 55 reais com direito a dois pedaços de carne aí você dois pedaços de carne 55 é pobre tem isso tem o pobre se alimenta muito nesse tipo de restaurante de dois pedaços de carne você nunca comeu num restaurante não nunca de dois pedaços de carne não você chega a regra do restaurante é assim você se serve mas só tem direito a dois pedaços de carne você põe arroz feijão põe todas as coisas porque a carne é que é caro entendi o arroz você pode comer macarrão você que se serve dois pedaços de carne você tem direito mas você pode escolher a carne ou o cara é coxa de frango coxa de frango frita ou panelada a carne que o cara colocar no teu prato entendi não tem muita regra a regra é essa mas se você não quiser você paga mais caro aí você pode aí pesa aí mais de 110 reais o quilo aí o cara já tá vindo do Maranhão largando a Marluça claro levou um chifre da Marluça dinheiro pouco é comer dois pedaços de carne dois pedaços de carne e tem gente que não reclama né Bola e eu tava investindo no sentimento levei chifre eu tinha um discman tu lembra do discman o discman era chique acho que nós somos contemporâneos aquele discman de pilha eu já chorei muito na Via Dutra também de Rio pra São Paulo e a janela do ônibus te proporciona o ambiente pra você se emocionar isso é verdade aqueles gado passando aí eu lembrava da faca a paisagem que ela tinha um menino assim chofone chune aí eu ia buscar o leite todo dia na fazenda pra chofone chune aí eu lembrava das facas eu disse todo dia eu ia buscar o leite do bichinho na fazenda do Pelé da Máquina aí eu vinha me lembrando e as pilhas eram caros era e comia uma pilha braba eu gastei oito carrego de pilha adeus